Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou obras de pavimentação asfáltica de ruas e vielas na esplanada da NOB, na área central de Três Lagoas. Os moradores, é claro, comemoram esses investimentos, mas eles pedem a reabertura do túnel da NOB. Homens e máquinas estão a todo vapor trabalhando na execução das obras que, segundo o prefeito, devem ser concluídas em novembro deste ano. A pavimentação da esplanada da antiga noroeste do Brasil, a NOB, é reivindicação antiga dos moradores. Segundo o prefeito, 100% das vias serão asfaltadas. São diversas ruas, vielas, 100% aqui na região da NOB, noroeste do Brasil. Praticamente há mais de 110 anos eles aguardam por essa melhoria. Chegou esse grande momento. A obra vai ser executada através da nossa equipe da Prefeitura Municipal, que nós temos ela, que faz pavimentação e recapiamento. Essa área na região da NOB, que era abandonada, aos poucos vai ganhando novos empreendimentos e em breve terá o Shopping Popular e a Cidade da Criança. Logo ao lado nós temos uma mega construção, quase também no aporte de 20 milhões, que foi uma conquista junto ao ex-governador Reinaldo Azambuja e também a ex-deputada federal atual senadora hoje, Tereza Cristina. São duas etapas, uma conquista com o governo do Estado e a outra etapa que é da emenda da então ex-deputada federal Tereza Cristina. Em breve, nessa região, aonde nós vamos construirmos aqui a Cidade da Criança, para podermos nós preenchermos todo esse vazio e trazer vida para esse local. Aos poucos, esta região da esplanada da NOB vem recebendo vários investimentos, como a construção da Feira Central. Em breve, o novo Shopping Popular também passará a funcionar neste espaço. Uma escultura com o formato das Três Lagoas também foi construída nesta área. E em breve, uma cidade luz, uma cidade natal será construída nesta região. Os moradores comemoram todos esses investimentos, todas essas obras nesta região da NOB. Mas eles cobram, reivindicam a reabertura do túnel para facilitar o acesso ao centro da cidade. Margarida Alves da Silva mora na esplanada da NOB há 37 anos e comemora a chegada do asfalto. Estou adorando fazer asfalto, estou adorando ser ferroviária, esposa de ex-ferroviário. Estou adorando o prefeito, parabéns para ele. Estou amando muito. Só estou com probleminha com que ele abra o túnel, depois do asfalto. E aqui na minha casa não tem esgoto. Fizeram esgoto, mas ficou uma casa aqui sem fazer, que é a minha. Mas está tudo bem. Eu espero que agora, antes dele fazer o asfalto, peça o esgoto. Só num pedacinho, só falta a minha casa. Depois que ter o asfalto, eu acho que ele vai abrir o túnel, porque daí certo ele vai fechar aqui, né? Essa nossa escadinha. Mas seria bom abrir o túnel? Não? Você não acha bom abrir o túnel? Eu acho. Para nós que somos ferroviários, seria bom abrir o túnel. Pelo menos durante o dia, tá? Porque não é toda vez que a gente atravessa aqui. Pelo menos a gente desce ali durante o dia, né? Mas a noite é perigoso. Seu Anastácio Pacheco de Souza também é morador antigo na NOB. Com 82 anos, desses, com 60 morando na esplanada da NOB, ele também cobra a reabertura do túnel. Eu não gostei dele fechar o túnel ali, ó. E não abriu nada para a gente atravessar aqui para o outro lado. Tem que dar uma volta muito grande. Isso eu não gostei, não. O senhor reivindica, então, a abertura do túnel agora. É, a abertura do túnel, mas a gente passa, ué. Tem que dar uma volta grande lá, 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 lá. Tem que passar lá embaixo, ou se não aqui, desse lado aqui, ó. Quem mora aqui, por exemplo, no Santo Dumont, em frente aqui, que vem sempre pelas estradas antigas, né? A costume daquelas estradas de passar no túnel, você chega no túnel e não tem a passagem por aí. Aí você tem que dar uma volta grande. Então, eu acho que tinha que abrir, enquanto não faz outras ruas aqui, em frente, que possam atravessar de bicicleta, de moto. No caso, principalmente, bicicleta e moto, né? O que é o mais importante, tinha que abrir o túnel. Moto tem grande velocidade, o cara vai aonde quer, aí bicicleta. O cara chega aí, tá fechado, ele tem que dar uma volta para poder achar um lugar para ir para o centro da cidade. Eu acho que, para mim, foi errado isso aí. Ter fechado o túnel. Aqui tem um lugar que atravessa aqui na ferrovia, mas você tem que carregar bicicleta nas costas, pular para cima. Tem que ser um lugar que você é livre, né? Que você passe de bicicleta. Não resta dúvida. Em algum lugar você vai andar carregando a bicicleta, mas muito pouco. Aqui é improvisado, muito improvisado. Tem que ser um lugar exclusivo.